E foi 4 pontos de vida, já tá quase morto, vai ter que fazer outro Massa Remover Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Black Man do MTG, eu sou o Antônio Primeiro vídeo, hoje vim trazer pra vocês o deck Mono White Soldados É um dos decks que tá tendo melhor winrate no momento, pelo menos segundo site do Unteped E também o MTG Goldfish também coloca um bom winrate pra esse deck Nós já trouxemos aqui no canal um UW Soldados, eu vou deixar o link pra ele no final do vídeo E também no comentário fixado aqui embaixo, então se você tiver interesse dá uma olhada lá Mas primeiro, vê esse vídeo aqui, assim você não perde nada, ok? Vamos lá Uma passada rápida pela lista, lembrando que como sempre a decklist vai estar aqui na descrição para vocês Então bora lá Nós temos 4 do Vanguardia e o Tiano Uma criatura, uma mana 1 barra 1, toda vez que ele atacar A criatura, alvo que você controla, ganha mais 1 mais 1 até o fim do turno E ele tem que desenterrar por uma branca Além de ser um soldado, uma criatura extremamente consistente em turno 1 Depor as armas, a melhor remoção para um deck Mono White Os 3 de vida que você dá para o seu oponente, às vezes, podem te atrapalhar um pouco Então usa com sabedoria essa carta Temos 4 oficiais de recrutamento Uma criatura, uma mana 2 barra 1 4 manas, você olha 4 cartas no topo do seu deck E você pode pegar uma criatura com um valor 3 ou menos e colocar na sua mão É uma carta excelente para você poder repor a sua mão quando já acabar o gás do seu deck Dexagros tem esse problema de acabar o gás E essa carta resolve esse problema, entre aspas Geralmente você não quer precisar usar essa habilidade Mas se precisar, em uma emergência, você comprar essa carta no late game Então ela tem uma utilidade mesmo no late game Ok? 4 guardiãs de 9 benário, uma criatura extremamente difícil de ser removida Além disso, você ainda pode alistar ela para poder fazer Scry 2 O que é bem relevante, poder ajustar o seu drone Ela ganha indestrutível, descartando um kart Então é uma criatura que coloca uma pressão no seu oponente E é extremamente difícil de lidar com ela 4 talia, guardiã de trabe É uma criatura extremamente poderosa Lida bem com os decks mid-range, atrasando o jogo deles em um turno E isso faz uma diferença gigante Às vezes você não vê a diferença que faz Mas ela está fazendo na mão do seu oponente É uma criatura lendária Então geralmente você usaria menos do que 4 cópias Mas como ela atrapalha muito o seu oponente Ele vai querer remover ela Então 4 cópias dela é necessário 4 veteranos valentes É um lord para os soldados 4 cáteros brutais para tirar um bloqueador da frente Ou uma criatura que esteja dando problema para você 4 veteranos de cercos Uma criatura extremamente poderosa Você buffa essas criaturas É uma forma de você poder voltar para o jogo depois de uma semova Já que todo soldado seu que morrer Vai gerar um token 1 barra 1 Exceto ela mesmo, né? Obviamente E 4 miré Que é uma criatura extremamente poderosa Precisa ser respondida Então seu oponente vai querer matar ela Então precisa de 4 dela também Não é um deck barato É um deck bem carinho Tem bastante cartas raras Bastante carta mítica Mas é um deck extremamente poderoso Quão poderoso ele é? Vamos ver na prática nos jogos nesse vídeo Lembrando a todos que Chegamos aqui antes inscritos Então primeiramente agradecer a vocês Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal Espero que vocês estejam curtindo o conteúdo Agora já que chegamos aqui antes Bora arrumar os 600, né? Então se está curtindo o conteúdo Não quer perder nada Semana que vem já começam os spoilers Na nova coleção Quer saber a opinião sobre as cartas Qual carta vai jogar ou não Com foco no T2 aqui no canal Deixa seu like no vídeo Se inscreve no canal Clica no sininho Isso ajuda para que o YouTube Notifique vocês sobre os nossos vídeos Ok? E ajuda demais o canal a crescer E a chegar em mais pessoas Precisamos da sua ajuda Então Sem mais delongas Bora para os jogos Bom, bora lá Nós temos o Dropion Temos a Talia Temos um Lord Parece uma mão boa Como a gente vai fazer a mão também Essa criatura aqui de turno Ela pode ajudar a gente a repor Temos uma remoção É uma mão excelente eu acho Bom, vamos bater primeiro Eu não vou fazer o Lord Então não ia influenciar Agora faço a Talia Próximo turno tem o Lord Posso remover qualquer blocker que ele colocar Não acho que vai ser necessário Então vou só fazer o Lord aqui E bater com os dois Já que eles passam por cima desse bicho dele Vamos ver o que ele vai colocar na mesa agora Dependendo do que ele fizer Ou eu faço a Mirelle Ou eu removo Ele tem acesso a quatro humanas Ok, mais um desse bicho não é problema Não é problema Ok Bom, vamos de Mirelle Eu vou bater com a Talia Vou bater com os dois Ele tem que dar double blocker Para matar qualquer bicho meu Bom, foi três pontos de vida Já não é uma situação muito fácil para ele E pode colocar um bichão agora na mesa Pode, com certeza Ok Eu posso remover com depor as armas Se ele não matar a Mirelle Ele praticamente perde esse jogo Ele só tem acesso a uma mana Como a Talia deixa tudo mais Uma mana mais cara Então fica mais difícil para ele Ok A Mirelle ficou viva Então eu acho que é GG E aí amigo O que você vai fazer? Ok Bom, vamos matar aqui esse 77 Dá três pontos de vida para ele E dá um Atacar com tudo Menos com o meu Lord Colocar quatro tokens Ele já está em uma situação Extremamente complicada Está com só sete pontos de vida Ele tem que bloquear Ok Tem que bloquear mais um ainda Ok Bom, vamos colocar guardiã também Vamos colocar pressão nesse cara Ele pode gerar muita mana ainda Mas eu tenho muitas criaturas para bater Então não é uma situação muito fácil para ele E quanto mais tempo é melhor ficar viva Mais difícil vai ficar Ok Bom, eu vou bater com tudo Guardar essa mana para descartar para o guardiã Bom, você eu vou alistar Você bate 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 Você não bate não Vou virar o veterano E ele concede Bom, ele não tinha como sobreviver esse ataque Então não tinha muito o que ele fazer Bora para a próxima Bom, bora lá Não temos drop 1 Mas temos a talha para o turn 2 Nós começamos Então acho que dá para jogar Duas veteranas no terceiro Que também é uma coisa muito boa Ok, agora vem o drop 1 Vamos colocar a talha na mesa Vamos ser mano eficiente Esse aqui ele é bom no late game Então não dá para se virar bem com ele Ok Bom, vamos fazer a veterana Colocar o marcador na talha E bater 3 Próximo turno pode fazer a Mirel Ele não pode fazer a fábula agora Porque custou a mana a mais Ok Bom, vamos pôr a Mirel na mesa É uma criatura extremamente poderosa Exige uma remoção dele E ele tem que fazer no turno dele Isso é o mais importante Porque a Mirel não deixa jogar no meu turno Ok Bom, vamos fazer o cátero brutal Tirando o regente Vamos colocar o oficial de recrutamento Fazer o máximo soldado antes do combate com a Mirel Assim eu coloco o máximo de tokens possível Massa removal Eu não sei se ele tem Talvez ele tenha que dar 3 de dano em tudo Ok GG Não sei o que ele pretendia fazer Mas não deu tempo Bora para a próxima Bora O lação está bem forte Tem drop 1 Tem drop 1 Tem drop 2 Tem drop 3 Só precisa comprar terreno Um terreno só Por enquanto Mas já é suficiente Vamos ver que a gente está enfrentando Shield dele não denuncia Esper? Não Bunch Ok Bom, fazer o veterano valente Vamos bater 3 Próximo turno Se eu comprar um terreno Posso ou fazer essas duas cartas Ou fazer a veterana de cercos Eu acho que a veterana é melhor Ok Bom Pensar aqui Eu exito essa criatura dele Para tirar o Diminuir o custo dos encantamentos dele Que é uma coisa bem forte Faço o outro oficial E bato 5 Acho que é melhor essa jogada Esse bicho dele faz um deck de encantamentos rodar E isso não é uma coisa que eu quero que aconteça nesse jogo Não quero que o deck dele rode Ok Perfeito Comprei o terreno Vamos fazer a veterana de cercos Colocar o marcador aqui Bater com tudo Ele vai dar um bloco Ok Não tem problema Ele está com 10 pontos de vida Tenho bastante pressão na mesa Tenho uma remoção Ok Depopulate Como eu falei A vantagem da veterana de cercos É que eu vou ganhar um monte de tokens Agora eu faço aqui de novo Emburro tudo Bato Ele vai a 2 pontos de vida 4 pontos de vida Ok Ele foi a 4 pontos de vida Já está quase morto Vai ter que fazer outro massa removo E aí amigo Você tem outro massa removo? Não Não tem Então o jogo acabou É isso Bora Acho que os jogos estão sendo rápidos Dá para mais um jogo Bora para a próxima Bom Essa mão está bem forte Está bem curvada Ainda tem uma talha de reposição Caso ele mate a primeira Que provavelmente vai acontecer Então Está uma bomba bem excelente Eu acho Vamos ver o que a gente está enfrentando É um Grixis Ok Então a talha já vai atrapalhar bastante ele Ok Duas talhas de reposição é muita coisa Mas Provavelmente ele vai fazer aquele vampiro agora Ou o coletor do dízimo se não me engano Não Não vai fazer Bom Eu vou fazer a veterana Vou tentar colocar o marcador na oficial de recrutamento Ele não pode anular Porque eu meio que desapareço Ele não funciona agora Custa uma mana a mais Eu não vou colocar o marcador na talha Porque eu sei que ele vai querer matar ela Não Matou a veterana Ok Sem problema Então ele toma 4 Ele não pode fazer fábula agora Porque custa uma mana a mais Ok Essa carta é muito forte Ela dá um cardífone de muito alto Para a pessoa Bom Eu não posso bater Então é só passar a vez Já me atrapalhou demais Essa criatura dele Bom Vamos exilar então ele E vamos atacar Tem remoção Se tiver Já gasta agora Ok Bom Ele fez a minha talha da minha mão Ser útil Ok Sorin Vai fazer um token de vampiro Que atrapalha bastante Ok Um pre-draw perfeito Vamos lá Você vai aqui E vocês dois vão na cara dele Se ele quiser Se ele quiser matar o Sorin vivo Ele perde o vampiro Sem ganhar nada Sem matar nenhum bicho meu Ok Ele só abriu mão do Sorin Ok Mais um Corpse Appraiser Mais cara de vantagem para ele Ok Ele jogou fora duas cartas bem fortes Bom Vamos fazer mais um veterano E vamos agredir Todo mundo menos um veterano Ok Imaginava que ele tem uma remoção Ok Só passar vez E dá seis pontos de vida Eu posso ir lá Esse veterano do meu cemitério Para colocar o marcador Nas minhas duas criaturas O que ele está querendo fazer Serpente É serpente Ok Eu descarto a talha Vou colocar o marcador Nos dois Vou bater Só com a talha Novamente Não estou numa situação Muito boa Certo Porque minha mão Hoje está vazia Não tenho nada Para fazer mais A minha mesa Está um pouco melhor Do que a dele Eu acho Mas como ele tem Muitas cartas na mão Então Não é muito bom Para mim Eu queria fazer Mais uma serpente Espira-lâmina Ok Vou comprar duas cartas Justo Bom Esse draw foi bom Bater com os dois Bater com os dois Os dois são letais Vai ter que dar bloco Nos dois Metália vai ficar viva Mas como eu falei Ele ainda tem muita carta na mão Essa é a vantagem Que ele tem nesse jogo Ok Ele vai tirar meu veterano Esse é o ruim Esse é o ruim do arena Ficar mostrando Porque mostra para ele também Que eu tenho o veterano No cemitério Então fica lembrando Que eu tenho essa habilidade Para ativar Num magic normal Ele não teria esse lembrete Então Esse é um ruim do magic arena Mas vamos lá O que mais que ele tem Uma remoção Provável Está olhando muito Para o veterano Que eu poderia comprar Aqui de bom Bom Recruta Seria uma carta boa Mas já foi dois dele Amirel Seria uma carta muito boa Também Ok Esse aqui também é legal Colocar o marcador aqui E só passar a vez Que ele pode tripular E bloquear Ele está com um ponto de vida Mas esse jogo Está aos poucos Escapando dos meus dedos Não sei se eu vou conseguir Dar esse um ponto de dano nele E aí Qual que você vai matar? Ok Ainda voltou Sorim para a mão Mirel Ok É, GG Grixão deck Que é feito Para ganhar Do deck agro Então Não é uma sensação Muito boa Para mim Esse deck Dele é muito forte Contra o meu Eu acho que não volto Mais para esse jogo Mas é isso É o melhor deck Do meta Que é o Grix Midrange Temos vídeos Direito aqui no canal Então Vou deixar o link Também aqui na descrição Para vocês E também no comentário Fixado Se tiver interesse De ver um deck Grixis em jogo Além de ver Nessa partida E Lembrando vocês também Se não quiserem perder Nada Não quiserem perder Nenhum conteúdo Na nova coleção Já se inscreve no canal Deixa seu like Esse jogo já foi Para o brejo E é isso Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Eu vou conceder Seja aqui Nos vemos na próxima Com outro vídeo E outro deck Até lá E fui Tchau 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 Tchau